O suspeito preso em Senador Canedo foi levado direto para a Polícia Federal. Natural do Mato Grosso, ele acumula uma série de passagens pela polícia por estelionato e falsidade ideológica. Além do estado de origem, o criminoso responde processos no Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Ceará. O criminoso abria contas bancárias que eram usadas para aplicar diversos golpes, como o falso PIX. O indivíduo continha dentro de seus pertences vários documentos, vários CPFs, e nesses CPFs ele abria as contas em diversos bancos, dos quais passavam-se os valores dos supostos PIX e outros golpes. E ele recebia dentro desses valores 10% de cada operação que era repassada dentro dessas contas que eram abertas. O suspeito chegou até essa agência bancária no centro de Senador Canedo na tentativa de abrir uma conta poupança. Logo, se apresentou ao gerente e forneceu uma carteira de identidade. O gerente percebeu que essa identidade tinha algum tipo de inconsistência e logo fez uma breve pesquisa no sistema de informática e descobriu que aquele nome que estava na carteira de identidade já tinha uma conta bancária nesta agência. Ele logo indagou o suspeito se ele tinha alguma conta realmente na agência bancária. Ele disse que não. Foi aí que o gerente teve certeza que tudo não passava-se de um golpe. Ele então foi até a supervisora aqui da agência bancária para que tomasse as providências e acionasse a polícia. Nesse intervalo, o suspeito percebendo que algo tinha dado errado, deixou a agência e tomou o rumo ignorado. Os policiais conseguiram identificar o suspeito e a rota de fuga, analisando imagens de segurança do banco e de comércios da região. As equipes do 27 Batalhão, juntamente com a Guarda Municipal, tomaram conhecimento das características do indivíduo e por onde ele tinha ido, ali pela Avenida Progresso, G.O. 537, caminho da G.O. 020. Então nós fizemos o acompanhamento e ali nas proximidades do cemitério Jardim da Paz, nós conseguimos abordá-lo. Com o suspeito, a polícia conseguiu apreender cartões de crédito em branco e identificar oito contas bancárias que eram usadas para receber o dinheiro dos golpes. Ele ganhava 10% de todo o valor depositado pelos grupos criminosos. Um tipo de laranja que abria as contas e se utilizava dessas contas para ser beneficiado.